NC Planejados, agora eu vou conversar com o Naim que eu quero saber o seguinte, Naim, eu quero casa completa. Casa completa, promoção à vista por R$ 9,990, seis ambientes para apartamento até 48 metros quadrados. Seis ambientes? Seis ambientes. Tá brincando comigo, é sério. Dormitório de casal, dormitório de solteiro, home theater, lavanderia, banheiro e cozinha. Legal, agora por exemplo, se eu comprar algum, sei lá, eu quero um ambiente só. Um ambiente só, tudo bem, promoção para você que está vendo no Shop Tour. Uma cozinha você vai ganhar um fogão cooktop quatro bocas. Gostei. Isso, se você comprar... O do estofado é da casa completa, a gente fala depois. Agora, se você comprar um dormitório de casal ou dormitório de solteiro, você vai ganhar o quê? O quê? Um colchão box. Tá vendo só que legal? Casal ou solteiro. Mais a outra, né? Agora compra a sua casa completa aqui com a gente, com a NC, que é qualidade, preço bom, você vai ganhar um estofado três lugares retrátil. Isso, é isso que eu queria te falar. Então, ó, aproveita, já anota o endereço e vem aqui já para fazer um bom negócio. Avenida Guarulhos 4362 e tem o endereço 2 também, que é Avenida Emílio Ribas 2156. Agora, vem dar uma chorada aqui que eu tenho certeza que o Ney vai fazer mais um bom negócio. Toda forma de pagamento, preço bom e qualidade é no NC Móveis. Vem pra cá. NC Móveis.